O tenteiro de obra está em fase adiantada de construção. Aqui será o centro, o comando, do mais novo investimento na infraestrutura do Piauí. O Rodo Anel, estrada com 28 quilômetros de extensão, que une as BRs 316 e 343, fora do perímetro urbano de Teresina. Investimento estimado em R$ 70 milhões. Recursos do BNDES e Governo do Estado. O canteiro da obra fica na região da Usina Santana. Já iniciamos a instalação, estamos com o escritório administrativo ficando concluído na próxima semana. Estamos aqui dando início ao laboratório, refeitório, os equipamentos já chegaram, a terraplanagem já foi iniciada. A parte de manutenção também semana que vem a gente inicia. Nosso canteiro a gente vai trabalhar com, obedecendo coleta seletiva, a gente vai ter uma horta aqui para os funcionários. E tu indica que daqui uns 30 dias também a gente inicia o primeiro viaduto da obra. A expectativa é para a conclusão em 12 meses. Pelo andamento, o senhor acha que é possível cumprir o cronograma? Positivo, é possível sim. A gente já tem um cronograma bem traçado, para obedecer o prazo da obra, pegando uma sequência das obras de arte. E a terraplanagem vai ser tranquilo fazer também, até porque o volume é pequeno, a área é plana, não tem muita dificuldade. Acredito que a gente consegue concluir aí dentro dos 365 dias a obra. Ponte, viadutos, asfalto, ou seja, é uma obra no padrão rodovia federal? Positivo, positivo, é uma obra no padrão BR, inclusive o traçado, as curvas, todo o desenvolvimento da estrada vai ser padrão DENIT. O Rua do Anel será construído em fazendas, corta caminhos por onde passam animais conduzidos a pastagens. Em comunidades rurais, moradores aguardam a obra com certa desconfiança. Fui demais, demais, aqui é poeira, é muita, muita poeira mesmo. E agora a possibilidade de construção de uma rodovia asfaltada, o que a senhora acha aqui da região? É que vai ser o progresso da região, né, que vai mudar de vida, vai ser outra vida, porque estou cansada de tanta poeira. Máquinas no trecho. Aos poucos, a mata fechada se transforma no traçado do rodoanel. Pelo fato de a gente estar obedecendo a via existente, a gente vai ter algumas curvas aí, mas com raios de um diâmetro maior, para que os nossos motoristas não tenham dificuldade. Vai ser uma estrada bem desenvolvida. A primeira etapa da construção do rodoanel de Teresina já foi suficiente para fazer da descrença esperança. O sentimento de descrença na região já encontra motivos para mudar. É que a construção do rodoanel em Teresina virou realidade. Dessa vez vai. Animada? Animada. Dá para melhorar, inclusive, o negócio aqui? Rapaz, eu estou pensando de colocar meu self-service, né, vai ser outra vida, né. Vamos trabalhar para conseguir. Eu, para mim, tenho muita importância, porque a gente vive num lugar, hoje nós vivemos no interior, nós queremos progresso, né. Quem tem um pedacinho de terra vai ficar valorizado, né. Digamos, um hectare de terra que valia 10 mil aqui, com certeza, vai multiplicar, né. E então é o progresso, né. Muitas pessoas acham que tem medo de ladrão, aquela coisa, mas hoje o ladrão está em todo lugar, em toda parte, né. Vocês sabem disso. Então, eu, para mim, eu acho que vai ser mais bom do que o lado negativo. Para mim vai ser positivo, né. É muito importante para o desenvolvimento dessa região, até porque nós já vimos essa estrada começar a uma terraplanagem há 20 anos atrás. E daí para cá a gente estava esperando todo o tempo, e só agora a gente está vendo que está se formando em realidade. Isso é muito bom para o desenvolvimento da cidade, até porque Terezinha não comporta mais tanta gente que vem de fora, que é obrigada a passar por dentro da cidade. Isso vai tirar muito o veículo dentro da cidade e vai melhorar também para a região, porque a gente passa nessa estrada todo dia e é um fluxo de carro muito grande, e a gente é muito prejudicado com isso. Então, isso vai melhorar muito para o desenvolvimento da cidade e do estado do Piauí também. O secretário...